A gente vai falando agora a respeito do Censo 2024, viu gente? Porque a falta de recenseadores tem dificultado aí no trabalho da coleta, viu gente? De informações para a realização do Censo 2022 em todo o Brasil. Em Três Lagoas, o IBGE também teve dificuldades para preencher as 110 vagas abertas para a contratação de recenseadores. Além disso, alguns que já estavam trabalhando desistiram. Sim, aqui em Três Lagoas aconteceram algumas desistências, sim, durante o decorrer do que já aconteceu do Censo. Acontece porque teve de fato um pequeno atraso no pagamento da ajuda de custo do treinamento dos recenseadores, mas foi o único atraso que o IBGE teve ainda de treinamento. Outro tipo de desistência que o pessoal realmente ocorreu foi porque geralmente o recenseador estava empolgado e acabou encontrando uma recusa no meio do caminho. Um morador que se recusou a responder e isso acaba abalando ali o espírito de trabalho do recenseador. Então, eu digo que é em conta disso que realmente ocorriam algumas desistências, mas pela maior parte dos moradores a gente tem sido acolhido e recebido. Os recenseadores têm sido atendidos nos domicílios de fato. E a gente vai continuar prosseguindo com o Censo aqui na cidade tranquilamente. Ainda de acordo com o agente censitário de Três Lagoas, Lucas Palhares Oliveira, o IBGE está em um processo de contratação de mais recenseadores para que o órgão consiga concluir o levantamento dentro do prazo previsto. Vai ter um novo processo seletivo aqui para Três Lagoas. São 18 vagas, sendo que eles na ampla concorrência, Três na vaga de cotas, que vão acontecer, inclusive o prazo final seria hoje, no caso. É o último dia, mas até o final do dia o pessoal ainda pode estar trazendo fichas para a gente colocar e cadastrar, de fato, no próximo processo seletivo. O Censo 2022 foi iniciado no dia 1º de agosto e vai até o dia 3 de novembro. Serão três meses em que os recenseadores estarão percorrendo toda a cidade querendo saber quantas pessoas moram em cada domicílio. E aqui em Três Lagoas tem sido bem tranquilo, relativamente tranquilo, porque em comparação a outros municípios, no caso, a gente não tem problema com... não está tendo nenhum problema com violência, assaltos ou qualquer outro tipo de perigos para os recenseadores. O máximo que a gente pode estar encontrando aqui são algumas pessoas que recusaram responder ao questionário. pode ser por um dia ruim, enfim, esse é o problema mais orangente que a gente tem aqui em Três Lagoas. E quando os recenseadores não encontram o morador em casa, eles retornam até encontrar, né? Sim, na verdade, o recenseador precisa retornar pelo menos quatro vezes no domicílio. É bom ele sempre deixar uma folhinha de recado avisando com o contato dele o telefone corporativo para ele poder... para o morador, caso não estivesse lá realmente, para poder entrar em contato com o recenseador e fazer a pesquisa, que todo mundo é obrigado por lei, no caso, a responder o IBGE, prestar informações para o IBGE. O recenseador, como eu disse, ele precisa voltar quatro vezes, mas assim que ele retorna essas quatro vezes, ele já fecha o domicílio. Aquele... a obrigação do recenseador vai passar para um supervisor que vai tentar ir lá convencer o morador a responder, tentar encontrar o morador no domicílio. That's it. Thank you.